Olá, bom dia. Namastê. Hoje venho-vos dar umas dicas para fazer o pino à parede. Em yoga chama-se sirsasana. Sirsa significa cabeça, asana significa postura. E esta é a postura considerada a mais importante de yoga, é considerada o pai ou o rei. E é uma postura que não é fácil de fazer, é muito importante, em termos físicos traz imensos benefícios, mas é das últimas posturas que os praticantes de yoga fazem porque realmente não é fácil. Mete medo porque estamos contra a gravidade, estamos contra aquilo que o nosso corpo está habituado a estar. Eu quando fiz o meu primeiro teacher training não conseguia fazer e estabeleci isso como desafio pessoal conseguir. Consegui fazer a sirsasana e comecei a praticar diariamente e este é o grande segredo, é praticar diariamente e usar a parede como minha amiga. Há vários mestres de yoga que dizem que a parede é a nossa melhor colaboradora e através dela conseguimos ganhar confiança para depois fazer determinadas posturas mais corretamente e conseguimos fazê-lo sozinha depois, não é? Mas na prática vamos usando a parede para nos ajudar. Então a sirsasana há aqui vários segredos que vos vou dizer antes de fazermos. Primeiro é, a parte que nós colocamos no chão é precisamente o topo da cabeça. Imaginem que tem um livro que está assim em equilíbrio na vossa cabeça. É o ponto, que é tipo o ponto do tamanho de uma moeda onde o livro se equilibra. Esse é o ponto que tem que estar no chão. Portanto não vamos fazer isto, não vamos fazer isto. Vamos estar com a cabeça completamente direita, ok? Depois, quando nós estamos, como o nosso corpo vai estar suspenso na verdade nos antebraços, nós temos tendência a fazer isto, porque temos aqui esta curva, este desnível e temos tendência a fazer isto e ao fazermos isto desequilibramos. Portanto, vamos tentar manter o nosso braço bem direito e até empurrar um pouco os nossos pulsos para que eles se colhem ao chão. Isso é outro segredo. Depois, nós vamos entrelaçar as nossas mãos, como já fazemos em muitas posturas de yoga. Vamos entrelaçar as nossas mãos. Não vamos estar com as mãos rígidas. Tudo em yoga, quando é com rigidez, não chegamos mais à frente porque o corpo está ali preso. Portanto, vamos deixar as mãos entrelaçadas suavemente e os dedos pulgares vão descansar sobre os dedos indicadores. Não vão estar também em pressão, nem onde é que eu os ponho. Vão estar a descansar suavemente, sem problema. E a cabeça, a parte de trás da cabeça vai encostar então à nossa mão. A parte de cima da cabeça vai estar no colchão. E nós vamos empurrar os nossos pulsos para estarem bem colados ao chão. E por último, qual é a abertura? Vamos estar assim? Não. Vamos estar à largura dos nossos ombros. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é medir os nossos braços. Vão ter no chão. Vamos medir os nossos braços para que a abertura seja precisamente num triângulo em que os nossos ombros e os nossos cotovelos estão à mesma largura. Depois, quando estamos na posição, vamos começar a caminhar com as pernas de forma a que o tronco se encosta à parede. E quando já não conseguimos ir mais, automaticamente sentimos o impulso de levantar a perna. E vamos levantar, vamos fazer aqui um bocadinho de alavanca. Primeiro com uma perna, depois com a outra. Se calhar no primeiro dia não vão conseguir levantar nenhuma perna mesmo. Tentem no segundo dia. No segundo dia já conseguem levantar só com uma perna. Provavelmente no terceiro dia já levantam com as duas. E vão levantando dia após dia. Vão ficando cada vez mais tempo encostados à parede. Sempre ali com os calcanhares encostados à parede para vos dar segurança. E a determinada altura, e digo-vos por experiência própria, a passar uns dias de fazer a experiência, o pezinho começa a sair um bocadinho da parede e vocês... Ah! Já consigo estar equilibrada. E com o tempo já fazem no meio de uma sala. É uma questão de persistência, de disciplina, de fé. E assim é como tudo em yoga. Vale? Então vamos começar. Vamos lá. Então vamos. Primeiro, estamos relativamente já perto do colchão, na nossa posição de Vajrasana. Portanto, sentadinhos nos nossos calcanhais. E agora vamos medir a largura. Portanto, agarramos uma mão e outra no cotovelo. E agora abrimos e fazemos o tal entrelaço das mãos, fazendo aqui esta covinha onde a parte de trás da cabeça se vai assentar. Como veem, temos tendência a fazer isto aos nossos pulos, nós vamos empurrá-los bem para o colchão. Ok? Muito bem. Agora levamos o topo da nossa cabeça. Metemos os dedos dos pés. Portanto, a cabeça está bem apoiada a um pormenor. Encostamos as mãos à parede para nos dar mais estabilidade. Portanto, voltamos a medir. Encostamos as mãos à parede. Juntamos bem os pulsos ao colchão e não os deixamos levantar. E agora vamos meter a parte de cima da cabeça ali. A parte de trás está bem como eu começo a andar e já tenho as costas encostadas. E agora vou começar a levantar uma perna, vou começar, faço com a outra. Veem como é muito rápido porque eu estou tão encostada à parede. E por último, aqui estou, afasto os meus ombros das orelhas. Então faço isto, afasto e fico com os calcanhares encostados à parede. Mas vão ver que um dia vão conseguir fazer isto. E estão seguros que têm ali a parede, mas conseguem estar suspensos em vocês. Enquanto isso não acontecer, não há problema, fiquem aqui. E fiquem o tempo que quiserem. O ideal é entre 1 a 3 minutos. Para fins fisuais, o ideal é 30 minutos. Depois, quando estiverem prontos, podem ter duas formas de sair. Ou da mesma forma, ou podem dobrar os joelhos e descer. E depois não levantam a cabeça. Ficam na posição da criança. Eu não tenho que ligam se conseguiram. E se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Amém? Namastê. Tchau. 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 Tchau.